Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA Live 18. Cara, estou surpreso, muito surpreso aí com o feedback de vocês no primeiro vídeo da série. Cara, muita gente gostou, cara, teve muitos likes, muitos comentários. Então, cara, fiquei bastante feliz aí com o retorno que vocês deram. Eu sei que tem muita gente ainda que está com o nariz torcido aí pro NBA Live, está com aquela impressão de jogo ruim, jogo que não conhece. Mas é questão, como eu falei no primeiro vídeo, de você se adaptar ao game, né? Não só assistir, como também jogar, dar uma chance. O jogo está barato aí na plataforma da PSN e também na Xbox. Então, assim, cara, vale a pena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar porque é uma pegada diferente aqui. A customização, as habilidades, né? O gameplay em si, a posição é diferente, o time vai ser bem diferente. Então, assim, cara, eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma chance, muito obrigado a todo mundo aí que deu aquele feedback bom, aquele feedback positivo e negativo também, né? Que pra eu saber onde que eu tenho que melhorar e tal. É assim que funciona, beleza? Então, valeu mesmo a todo mundo que está apoiando a série. E eu espero que sempre venha a mais. E é assim que eu espero que o canal cresça, né? Com os jogos aí que eu gosto de jogar e que vocês gostem de assistir. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho que no último jogo aí que eu joguei, né? No primeiro jogo, eu acabei ganhando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aquele mais de... De skills, né? Pra você aumentar a habilidade. Então, por enquanto, eu só tenho duas barrinhas aqui pra aumentar, digamos assim, né? Que é drible e dunk. Como vocês já sabem, né? Essas duas estão abertas, então eu posso colocar nas... Qualquer uma dessas que eu quiser, nesse caso. Primeiramente, eu vou colocar, então, em drible, porque aí melhora o meu controle de bola, melhora a minha infiltração, melhora um pouco mais aí o meu jogo. Então, eu vou colocar aqui... Eu só tenho um, tá vendo? Tá um lá em cima. Então, eu vou adicionar aqui e vai subir de 72 pra 74. E, além disso, quando eu confirmar, eu vou acabar ganhando ali, ó... Os moves, os movimentos do James Arden, o que é bem legal. Como eu falei, olha aí, ó. O NBA Live é bem recompensador nessa parte, né? Você vai aumentando sua habilidade e, ao mesmo tempo, ganhando coisas dentro do jogo. O que eu acho bem legal. É uma coisa que já teve na Tio King um dia, mas... Né? Vamos lá. Vênis Beach, a place like no other, fit with a cast of characters, and all the sun, sand, and shoreline you can handle. But Venice Beach basketball brings a completely different kind of beauty to the beach. A beauty made of long-range jumpers, metta-world peace-level defense, and some of the best athletic ability in the West. And it ain't news. Since the heyday of the OG Ray Lewis dropping 50 on Michael Cooper in the 80s. Since Freedom Williams put up 75 in a college game. Since Ron Beals created the trend of streetball legends, pushing the pros to their very limits under the scorching California sunshine. Long before baggy shorts and the elbow sleeve became the universal uniform of choice. Every guard at Venice has been a menace. And the rule here is, you reach, we teach. Teach your defense the definition of pressure. Then big men, pack a lunch. It's gonna be a long day down there in the paint. Out here, the days are long, and the handles are strong. Are you ready to get busy on the beach? Venice. Venice. And that's it. Don't get out. I think it's Venice, I think it's Venice. I think it's Venice. I think it's Venice. Don't get me wrong. This beach right there is a pretty famous track. It's been on GTA. This place here, it's mystery THE summit. Hello? A praia de Los Angeles, então vamos lá Vamos aqui pro nosso segundo jogo, mais um jogo na rua Jogando aqui agora com alguns jogadores Da NBA, Blake Griffin, Kevin Love Se eu não me engano aqui O J.R. Smith, olha aqui, ele tá aqui me marcando Olha o J.R. Smith, um break então Então assim, tem que jogar bem Pra essa minha caminhada Ser, BOOOM O MENINO FORSANTE Foi lá pros dois primeiros pontos aí do jogo E os dois primeiros pontos dele na partida O MENINO FORSANTE aqui também Na NBA Live, hein Vou tentar colocar, galera Então, eu acho assim, vou fazer o seguinte Eu vou colocar os melhores momentos, tá? E vou tentar colocar também Oh, 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 opa, errou Rebote com o Blake Griffin Eu vou tentar colocar outro jogo nesse vídeo, tá, galera? Pra não ficar muito longo aqui, eu sei que vocês querem ver NBA, né? Ó Não, escapou, vem comigo, vamos pra três Pra três Pra três Marcação no J.R. Smith J.R. Smith, não, não, Nick Young Eu falei J.R. Smith? Os dois são peladeiros, né? Mas é o Nick Young, mano Confundi total aqui o nome Vambora Não, 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 não Oh, sim Ali não era o Howard, não, né? O que eu confundi ali é a roupa preta O Howard é aquele ali que tá de short verde Que é o nosso amigo aqui Nesse início de carreira, né? Ele também tava no primeiro jogo, certo? O que eu confundi aqui? Eu vou dentro Não, não, não Marcou bem Oh, caiu Oh, Nick Young Vai pra onde? Vai pra onde, Nick Young? Olha isso Step back Jump, baby Funcionando Que jogada maravilhosa Olha isso aqui, ó Criando arremesso com o tênis do James Harden Fazendo o Nick Young ir ao chão Meu Deus Calma Muita calma, muita calma, muita calma Muita calma, muita calma Vamos roubar essa bola aqui Não, 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 não Deixa ele passar, não Não, deixa ele passar, não, velho Deixa, não 10x2 Griffin Trabalhou, vamos, Griffin Vamos trabalhar Isso, Griffin Vem fazer poragia aqui, vem Vem Baixa na massa aí Não, não, não Não deu certo, não deu certo Vai Bola nele Isso, garoto Mais dois pontos Agora com assistência, hein Pro Anderson Marcação Não, deixa ele passar, não Kevin Love Kevin Love contra o Blake Griffin Blake Griffin Não deixa isso, não, velho Kevin Love tirando a ondinha, hein 2x4 O time vai ganhando bem, né Faz curtinho Isso Vamos passar no Nicky Vambora Já fui Vai Ooooooooh Alei up Alei up Funcionando aqui Depois de fazer o pick and roll Saindo aqui Olha que jogada maravilhosa, hein Funcionou muito bem Olha o passo Bela cravada Bela cravada 14x4 Estamos aqui só no nosso segundo jogo da carreira, né Ah, mais dois pontos lá em cima Os caras tão querendo animar pro jogo, hein Tô sentindo que os caras tão querendo animar, hein Vambora Vem comigo aqui Vem comigo aqui Isso, eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Uh Oh Meu 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 Deus Do céu Nicky Ang De novo Quebrando o tornozelo dele Que bola Maravilhosa Maravilhosa Menino Cajota Tá demais, hein O menino Cajota Tá demais Não, não Ah, não Deixei sozinho Agora eu dei mole Tentei fechar ali o garrafão, né Dei mole agora pro Nicky Ang Sete pontos já pra ele 16x11 Estou tentando animar, hein Estou tentando animar Vem Calma, calma, calma Segura E vou dentro Na banda Deixa lá em cima Só forçar pra cima do Nicky Ang Ele não vai conseguir segurar, não 11 pontos já pro menino Cajota Marcação 18x11 Nicky Ang Marcando ele Tem um botão aqui no NBA Live Eu acho que eu já comentei sobre ele Que você pressiona e ele já ajuda você na marcação, cara Isso é muito bom, velho A 2K devia... Tem um botão parecido com a 2K, mas só que ele não se move assim E não faz a marcação tão boa quanto é aqui no NBA Live, cara Isso é muito bom Isso já deixa você ter aquele senso de defesa, né Você... Oh! Blake Griffin Que isso, cara? Pra que isso? Sai daí, Nicky Ang Vambora 20x13 Só uma sexta agora traz a vitória pra gente já Olha o Nicky Ang Cheguei Pula na marcação Isso, garoto Rebate é meu aqui Vambora 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 Uh! Crossover Uh! Caiu Victory Vitória então aí do Time do KJ, né O Kayon Junior Vamos ver qual foi Ah, foi a dele, né Cara Blake Griffin Aquela enterrada maravilhosa em cima Na cabeça do Nicky Ang Ih, não sei porque eu chamei ele de Irishman no começo, cara Não faço ideia É isso aí então Vitória Vamos ver só quanto Quanto que eu fiz aqui Qual foi a minha pontuação também 22x13 Vitória tranquila aqui, né Em Venice Pontuação de 100 A máxima Excelente Jogou bem então, garoto Vamos só confirmar aqui Qual foi Ó, 13 pontos 3 assistências E 1 rebote Além de 1 bloco, né Excelente então Um jogo pra ele Vamos pro nosso segundo jogo aí Que eu quero que vocês já Curtam Vamos lá Great skies over Puget Sound And plenty of umbrellas on sale in Seattle Home to the Crossover League A place where jump shots fall from the indoor sky wet Like the rains of Pacific Northwest folklore Summer in the city ain't been the same since Quincy Jones soundtracked Jamal's first summer here Broken ankles 40-point outbursts as regular as the sunrise And a foundation that makes the game far more important for everyone in the gym A place where you can see Zach Levine walking amongst the clouds with ease Where you can see Isaiah Thomas finding his 4th quarter mojo Cooking At 90 degrees A place where undersized dunk champs like Nate Robinson first flew through the summer league trees Yeah It can get a little bit gray outside But in the gym at Seattle Pacific University The matchups and highlights are considered some of the most colorful in the world of summertime ball Fluid It was rough and tumble just like the city it calls home It's deeper than just the game here Everybody wins Everybody contributes A real team epic for the agents Seattle And then We're gonna go buy the night on the Krause Over League o nosso caminho aí para chegar na NBA, tá o nosso parceiro Howard que eu tinha falado aí no último jogo, né vamos enfrentar o Isaiah Thomas enfrentar também aí outros jogadores da NBA como o menino Jamal Crawford ele que eu já vi, o Chris Paul aí carregando a bola então o jogo hoje vai ser bom o Olenek também tá ali pelo que eu percebi, olha aí, já abrindo os trabalhos o Chris Paul aí, já abrindo os trabalhos jogando aquela, se eu não me engano me corrigir se eu estiver errado essas partidas aqui a galera costuma jogar nas férias, né, em algumas ligas que a galera costuma trabalhar, costuma sempre manter o físico, manter o ritmo de jogo, né, pode me corrigir se eu estiver errado mas eu não tenho certeza se essa liga é uma liga mesmo depois eu vou até dar uma olhada e vou deixar nos comentários aí para não passar a informação errada para vocês ai, errei, olha o rebote ofensivo ah, não, Chris Paul, aí tu brincou, né aí tu garoteou, né aí tu garoteou Jason Terry foi lá e botou mais dois pontos 4x2, esse jogo aqui parece ser um pouco mais equilibrado eu tô aqui meio free no jogo, já tentei algumas coisas e errei então tá aqui, ó vamos fazer a parede aqui, né isso, garoto, isso aí isso aí, mais dois pontos aqui abrindo os trabalhos na partida olha, eu tô com 1x4 no fio de gol, cara já errei 3 arremessos aqui, não é legal olha que proteção e foi embora, ó foi embora com a ajuda do Royce ali que chegou e fez aquela proteção jogo empatado jogo aqui vai ser bom, né, cara algumas estrelas da NBA então tem tudo para ser um bom jogo olha isso olha isso cara, eu foge eu falo para vocês, cara jogo aqui tem tudo para ser bom legal aqui esse começo da NBA Live eu gostei porque ele tá misturando um pouco de tudo, né manda para você experimentar legal aí o mundo da NBA antes de chegar oh, oh, oh Jamal o Carl Foge o que aconteceu aí, senhor crossover? ele que tá acostumado a fazer o crossover olha essa jogada, hein o que aconteceu aí, velho? quebrou o tornozila do menino Carl Foge sai daí tomas 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 muito liso, né, cara é muito difícil marcar 8x6 acho que ele tem que começar a tomar reja dessa partida senão a gente vai perder, hein os caras não estão errando nenhum ataque, velho a parede vai vir aqui calma, velho oh, Crispo oh, Crispo, solta calma, velho vou fazer a parede aqui, vem bate na massa aí calma, já foi deu pra passar aqui de esquerda crava lá em cima gostando dos trabalhos aqui eu tenho que mostrar trabalho, né, cara os caras já tem a vida praticamente ganha aí da NBA eu não, cara eu vim aqui pra mostrar meu serviço aqui pra ver se eu consigo cavar uma vaga aí em algum time da NBA, certo? olha lá marcação olha lá, Vini também tá aqui, velho tomas isoleixo com o Crispo oh, Thomas passou como quis ali do Crispo 4 pontos pra ele é, cara eu tenho que tomar aqui as rédeas desse jogo senão a gente vai acabar perdendo eu tô sentindo isso calma olha o passe lá, ó arremessa, filho vai pra onde? que isso? opa piruleta roubada vambora, vambora, vambora vambora calma, calma, calma vai não precisa forçar não isso, trabalha Crispo, vambora calma que a parede vai vir calma, a parede vem aqui baixa na massa, calma vem Crispo vamos pra 3 pra 3 ah, eu vi eu vi o que tu tentou aí, Crispo para o homem, gente segura o Thomas, gente vambora que duelo, hein Crispo contra o Thomas olha lá, boa bola 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 pra 3 pontos 15 a 12 o Thomas aqui é uma vantagemzinha gostosa acho que pode trazer uma vitória pra gente olha a marcação olha a marcação Crispo não, ai não passou ai passou ai ele passou, né ele é liso vocês sabem que ele é liso calma calma Crispo, calma Crispo tá nervoso, velho olha isso isso, vem, vem, vem calma, calma eu vou dentro eu vou dentro devolve isso oh o Alley Up vai em cima Alley Up bola levantada pelo Link nunca critiquei se liga só pra dentro do Crawford passa lá com a canhota e passou o Crawford tem view quando ele percebeu já era tarde demais agora o contra-ataque vai olha ele no arremesso rebote é meu vambora mais 2 pontos mais 2 pontos pro menino cajota 4 rebotes já 13 pontos pra ele tá carregando o time, né eu tentei deixar os caras jogarem mas tudo indicava que viria derrota Thomas ih, cara como eu disse oh, Thomas o Thomas o Thomas derrubou o Crispo olha isso olha isso eu tava dizendo que quem precisa mostrar serviço sou eu, né cara eu que não tenho contrato no NBA os caras tem já, né vem isso, eu vou dentro aqui, eu vou dentro eu vou dentro eu vou dentro grava isso, garoto dá o seu cartão de visitas excelente vitória excelente participação no jogo mais uma vez eu terminei com 100 olha aí vamos ver qual foi a jogada foi a última? acho que foi a última, né a cravada ali da vitória olha que cravada, hein que cravada maravilhosa do menino cajota é isso aí mais uma vitória então mais uma vitória com 100 pontos, né não 100 pontos no jogo mas 100 pontos de de, como é que eu posso dizer é do que eu fiz no jogo eu esqueci agora a palavra é, eu não vou conseguir lembrar a palavra agora porém, tá aí, né vamos ver 15 pontos 1 assistência 4 rebotes 1 steal jogou demais galera eu vou ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado de mais um jogo aí mais um vídeo de NBA Live não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre e aquele apoio que vocês vêm dando na série vou ficando por aqui nos vemos no próximo valeu e fui